Agora a gente entra para o conceito de projeto de texto estratégico. Quando eu entro nesse ponto, muita gente me pergunta, pô professor, mas cara, o que é no final das contas esse projeto de texto estratégico que toda a redação existe? Não é só escrever, introdução, desenvolvimento e conclusão? Não, gente, não. Se fosse assim, estava fácil para todo mundo, mas não é por aí. O que a banca espera, galera, é que você seja capaz de construir um texto racional. Racional, lógico, que tenha uma progressão de ideias, que tenha uma hierarquia de informações, que esteja estabelecido de acordo com regras muito bem racionais e lógicas equilibradas, de acordo com essas estruturas que eu vou passar aqui, sugerir para você, inclusive. Então a gente tem que fazer um projeto de texto estratégico. E para fazer isso, aliás, e para entender melhor isso, eu trouxe essas informações aqui antes da gente começar a montar o esqueleto na nossa redação. O que é um projeto de texto estratégico, então, de acordo com esse conteúdo? É quando você sabe articular as macroestruturas, as grandes partes do seu texto, de acordo com uma espécie de hierarquia. Hierarquia, professor, do mais importante para o menos importante? Não necessariamente, mas do inicial ao final, seria isso, né? Introdução, desenvolvimento, desenvolvimento e conclusão. E cada uma dessas macroestruturas dialogarem entre si, tem uma ligação muito forte entre si, tem uma sequência de ideias. É o resultado de um planejamento em que os procedimentos construtivos da dissertação são previsíveis e arquitetados segundo uma constituição fixa. Como assim, né? Quando você monta um texto bem planejado, bem estruturado, estrategicamente programado, a gente lê a introdução, o corretor lê a introdução e ele já sabe, olha só, ele já sabe o que você vai fazer no desenvolvimento e na conclusão. Ele já sabe. Por quê? Porque você elaborou uma introdução estratégica que está muito bem pensada já na sua cabeça, muito bem articulada sobre o que você deve fazer em cada uma das partes. Texto estratégico, então, é aquele texto muito racional em que antes mesmo de você pôr a mão no papel para fazer a redação, você já tem em mente quais são os procedimentos todos que você vai seguir durante essa trajetória de construção textual. É isso. As estruturas são pensadas, olha o último tópico, de modo equilibrado. É quando você sabe já estrategicamente medir quantas linhas você vai utilizar, quantos parágrafos, quantas linhas em cada parágrafo, quantos períodos em cada parágrafo, em cada estrutura, qual o meu tamanho de letra formatada para poder caber tanta informação possível, quanto possível naquele espaço delimitado. Então, tudo isso, até mesmo o tamanho da letra, você tem que saber reconhecer muito bem. Ah, professor, mas isso eu sei. Será mesmo? Porque a nossa letra diminui ou aumenta conforme o espaçamento entre as linhas. E uma prova ENEM exige que sua redação seja muito mesmo, muito limitada a um espaço de uma folha A4, aliás, menor que uma folha A4, porque o espaço delimitado para a produção de uma redação ENEM é de cerca de 75% do tamanho de uma folha A4. Gente, é muito pequenininho. 30 linhas para desenvolver uma redação é muito pouco. Eu, particularmente, acho muito pouco para o que eles pretendem exigir do aluno, que é uma dissertação bem densa. Então, é um grande desafio você realmente compor 30 linhas. Logo, a sua letra, para realmente poder desenvolver uma dissertação muito consistente, equilibrada e profunda, densa, você tem que fazer uma letra muito pequena. Normalmente, é o que eu faço. Eu treino a minha letra, inclusive, para quando... Quer dizer, ultimamente eu não faço mais isso, mas quando eu fazia redação para as provas vestibulares, eu costumava treinar o tamanho da letra e medir, calcular, para que eu pudesse ter certeza de que as informações poderiam caber naquele espaço. Isso também faz parte de um programa de texto estratégico. O tamanho da letra faz parte desse projeto de texto estratégico. Veja o que eu estou falando. Ouça melhor dizendo o que eu estou falando, né? O tamanho da letra faz parte desse projeto de texto estratégico. O tamanho da letra faz parte desse projeto de texto estratégico. O tamanho da letra faz parte desse projeto de texto estratégico. O tamanho da letra faz parte desse projeto de texto estratégico. O tamanho da letra faz parte desse projeto de texto estratégico. O tamanho da letra faz parte desse projeto de texto estratégico. O tamanho da letra faz parte desse projeto de texto estratégico. O tamanho da letra faz parte desse projeto de texto estratégico. O tamanho da letra faz parte desse projeto de texto estratégico. A CIDADE NO BRASIL